Olá minhas divas, tudo bom com vocês? Chegamos ao terceiro dia do VEDA, terceiro vídeo do mês de agosto e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é sobre moda e eu vou trazer pra vocês três truques, super simples e super fácil de fazer eu vou ensinar a vocês três tipos de amarração na blusa, na t-shirt, na camiseta porque a gente sabe que aquele nozinho que a gente gosta de dar na blusa, de algodão acaba desgraçando a blusa, acaba amassando muito a blusa você só vai precisar de um elástico um outro truque é você colocar o elástico e um acessório, colocar um lenço pra deixar o look mais divertido, pra deixar o look mais estiloso e o outro truque é com esse estilo de blusa então vamos conferir? Tchau Tchau Olá minhas divas, o que vocês acharam desses truques? desses três truques? dá pra deixar o look bem divertido, despojado e criativo comenta aqui embaixo qual desses três estilos vocês mais gostaram quero ver todo mundo reproduzindo espero que tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de clicar em gostei compartilhem o vídeo com as amigas inscrevam-se aqui no canal quem ainda não é inscrito pra não perder nenhum vídeo durante esse mês de agosto um grande beijo e até o próximo vídeo até amanhã